Beleza que caramba, a gente tá na Ásia, a gente tá no Japão, amigo Eu sabia que perto da minha casa lá do Brasil tinha uma loja de chinesinho, eles falavam assim mesmo, eles falavam Olha, deu 3,55 Música Música Valeu, que me sentiu aqui, que foi o livro dessa vez pra não ouvir pra vocês Muito divertido de um mapa muito divertido aqui pro canal Então se você gosta de mapa, já vai deixando aí o seu beijo, o like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, vou estar aparecendo na tela, gente Então se vocês seguirem, e também eu queria que vocês se inscrevessem no canal Porque tá rolando uma aposta aqui no canal, que é o seguinte Se por acaso eu chegar até 100 mil, não, se eu chegar a 100 mil inscritos no canal Até 1 de Março, eu vou pintar o meu lindo cabelinho de vermelho E hoje eu estou aqui com o meu amigo, aquilo é, meu, oi Continua a musiquinha, só entra a musiquinha É a musiquinha, pã, pã, pã Are you ready? Pã, 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 pã Mas o que você tá fazendo aqui? Então, Gui Ah, eu já conheço isso aqui É, então, o Gui já jogou esse mapa aqui, mas eu chamei ele por causa disso Porque a gente vai fazer uma brincadeira, Gui Mas calma, depois eu explico pra você Não, eu não quero saber a série Pra mim já tá tudo certo, eu acho Calma, eu acho que tá de fute 0 Ah, tá de fute 0 Esse aqui é o quê? Finte botam continentes Basicamente, Gui Eu já sei, mas explica Porque o inscrito não sabe Exatamente, é o seguinte Basicamente esse mapa aqui é o mapa onde se passa Em a maioria dos continentes, tá ligado? Então vai ter vários continentes legais aqui E é o que eu vou testar hoje Se a gente consegue encontrar o botão dos continentes Primeiramente tem na África aqui, tá ligado? Um país tropical Ah, Nitro! Uma estátua de elefante Nossa, igualzinho Deixa eu falar uma coisa Esses dias eu fui no zoológico E aí eu encontrei Tinha elefante lá, sabia? Ah, é? É sério, ele era enorme Tinha um monte de animal estranho que eu nunca vi na minha vida Tem um negócio aqui, calma aí Ah, eu achei que você foi lá no zoológico E tinha tablet Aqui não tem não Olha só, é o seguinte Você vai ter que falar pra mim se tá quente ou tá frio, tá ok? Frio, 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 frio Eu só sei onde está o botão Frio, 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 frio Frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio Aqui não tem nada, aqui não tem nada Isso aqui é... Eu consegui um camelo Caramba! Ela tem um coração! Ela é minha! Ela tem um camelo! Ai, ai! Gente, eu entro no camelo Ela nega eu Só que o Gui entrou de primeira Nossa, gente Eu acho que é porque eu sou muito gordo Ela falou assim Sai daqui, você me de mim! Ela tem o Matilda Sofrido O nome da minha lhama Matilda Sofrido Matilda Sofrido Ah, entendi, Matilda Tá, esse aqui, esse aqui você gosta de mim Esse aqui, esse aqui você gosta de mim Ah, que esse aqui gostou de mim também Esse aqui ele não odiou eu não É, ele odiou sim Gente, nenhum bicho gosta de mim aqui Não é possível Calma aí, vamos fazer esse aqui Esse aqui gosta Esse aqui também Trouxe a minha mano Ah, não gostou não, Gui Eu tô vendo que não gostou Calma, calma, a gente tá desfocando Tem que encontrar o botão, Gui Vamos tentar encontrar esse botão Tá, tá, vai lá Frio, frio Quero Esquentou um pouquinho, esquentou um pouquinho O botão tá em nenhum lugar do mapa É isso que eu tô vendo Morno 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 Tá morno Calma, eu tô dando uma olhada por aqui Morno 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 Ah, gente do céu E aqui Morno Morno Frio Caramba Ai, tem comida aqui, gente do céu Aqui, Gui, ó a comida Já peguei já, tudo, Gui Eu sou gordinho Quanto você pensou em pegar? Frio Então eu tô vendo que eu tô por aqui, então Morno 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 Eu tenho uma ideia Ah Ó, eu acho que tem que subir lá em cima Isso é verdade? Morno 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 Eu não posso falar nada Eu só tenho que falar morno aqui Morno 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 Você parece que nem esse rap lá Morno 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 Esquentando Esquentando Morno 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 Morro Ai, que senta Quase que eu vou eu Calma Esquentou Esquentou Tá quase quente Tá queimando o bumbum 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 mesmo Eu caí aqui de bunda no céu Morno 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 Para, tudo bem Eu não entendi já Não precisa falar que tá bom Morno Gente Esquentando o bumbum Tudo bem, vai Eu tô subindo aqui Esquentando o bumbum Eu queria saber Tá por aqui, Gui? É Morno 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 Eu cheguei no botão Eu cheguei no botão do elefante Morno Morno Impossível Eu acho que eu não entendi onde que tá aqui Só pode estar em um lugar só Morno Pode estar em mais lugares Morno Ah, eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Esquentando o bumbum Esquentando o bumbum Esquentando o bumbum Esquentando o bumbum Esperando o bumbum Bumbum, vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu acho melhor você falar que tá quente, Gui Ou tem uma pessoa de neve Que eu tô com medo dela Mas tudo bem Ele vai te matar, Gui Como ele tá batendo em mim? Você bateu o dele, né? Mas tá no pacífico Não tem como ele bater em mim Essa questão Ah, tem Deixa eu ver Pode começar já Não, Gui Só vai falar que tá frio Quente Frio, frio Frio Por aqui não tá Frio Frio Acho que o Gui tá falando Elatoriamente Agora há pouco eu passei Que ele foi morno Aí frio Morno Frio Calma aí Deixa eu ver Melhor a gente dar uma olhada No mapa Mas é que eu não lembro desse aqui, sabe? Você não lembra? Desse aqui, não Chegou, me lascou Se o Gui não lembra Mas era Vou tentar achar Se eu te achar, eu te falo, tá? Tudo bem, tudo bem, Gui Dessa vez o Gui tá participando Juntos comigo dessa vez Calma aí Dessa vez eu não lembro onde que era Não é Como assim? Onde tá? Não Não lembro Ixi Agora nós, porque tá cheio de gelo aqui Como é que a gente vai encontrar esse lugar? Não Não olha pra mim, viu, Neto? Ah, tá Não, não Vou olhar Tô não Tô tomando banho Oi, urso Cadê? Ele tá indo Ele tá indo Eu quero saber Calma aí, eu tô vendo os ursos aqui tomando banho Provavelmente não deve ser aqui porque tem água aqui, né? E a água quebra o botão Então não faz sentido ser nesse lugar Então deve ser em outro lugar Assim, Neto Oi Nada não Ah, não vale O Gui viu e não Ai Você viu o botão mesmo? Ou tá brincando? Vi Chato Calma, calma Você tava por aqui que eu vi Não, não tava aí não Tava aqui, ó Aqui na frente Ah, você tava aqui na frente? Ah, tudo bem, então Agora você fala se tá morno ou frio, Gui Agora você sabe onde que é Frio, frio Morno Frio Morno Ah, então é por aqui mesmo Então agora eu tô entendendo tudo Tô entendendo tudo Morno Gui, mesma coisa Esfriando, esfriando Calma, calma Agora que a gente tá Tá esfriando, vem pra cá Calma, eu tô com medo Deixa eu falar uma coisa Olha só, Gui Pra ver que a gente tá em continentes Eu queria perguntar pra você, Gui E qual o país daqui você queria, Gui? Um país diferente, vamos supor que você queria ir Ahn... Pra Europa Europa? Tem Europa aqui Não, você gostaria de ir pra Europa? Aham Eu gostaria de ir pro Japão Nunca fui, brincadeira Eu tô no Japão Ah, cara Tá esfriando, Neto É, mas não tava quente? Tá esfriando Morno Quente Tá bom Deve ser por aqui, então Morno 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 Friando Friando Meu Deus Friando Gente, é difícil Ok, me fala o que tá esse botão, por favor Quente, quente, quente Quente, pelando o bumbum Pelando o bumbum Agora eu entendi Agora eu entendi onde que tá aqui Muito obrigado Nossa Eu tô brincando Tá no gelo Tá no gelo? Nossa Se eu não tivesse falado isso pra mim, Gui Eu não sabia onde tá Tá na oca Calma aí Por esse lado que eu falei que tava quente Gente, mas o Gui tá falando que tá por esse lado aqui, mas não tanto Tô vendo o lado Ó, ó, ó Deixa eu falar Ó, ó, Nitro, ó Presta atenção na minha Esse, tá vendo isso aqui, ó Tan, 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 tan Esse é o perímetro quente Esse é o que eu tô rodando aqui, entendeu? Aham Calma aí Ah, Deus Não tem nada aqui não Aqui não é aqui não, né Só pra saber Hã? Não é aqui não, né Aqui embaixo aqui não, né Não Calma aí Isso é mentiroso, Gui Que bom Que mentiroso Ele mentiu mesmo A gente tá na Olha A gente tá na América do Sul Brasil Sabe, sabe Ó, conta pra esse aqui, ó Esse daqui é difícil Esse aqui não é Brasil não, amigo Esse daqui não é Não, é pra copiar a Mata Atlântica Ah, esse aqui é a Amazônia Entendi Ah, eu falei errado É a Amazônia Gente, isso aqui Eu não lembro dessa parte do Brasil não, Gui Você lembra? É, Gui Aqui, ó Tem arara, arara Aqui, ó Tem arara, aqui Nossa, eu aperto o botão Eu volto, calma Tem um bal... Gui Ah, tá Eu ouvi um barulho aqui, Gui É, é Aqui, aqui É um assombrado, Nito Eu tô percebendo, Gui Eu acho melhor a gente não entrar aí, não Deixa aqui Olha uma arara Gente O, 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 Gui Você já teve passarinho? A Lara? Aqui tem a Lara A Lara? Ah, tá Entendi, a Lara Eu tinha uma caixa chamada lá, ela sabia? Mas, ô, Gui Você já teve passarinho já na sua casa? Ah, eu tenho cinco É, é óbvio, não Quem mora em Minas Gerais também Eu tô esperando o que também É... Ah, vai brincar com o... Ó, se tiver alguém de Minas Gerais Deixa no comentário Porque eu tenho preconceito Quem mora em Minas Gerais Eu não tenho, eu não tenho Eu gosto de pessoa que mora em Minas Gerais Valei Eu gosto, eu gosto Eu falo com o Gui Como eu tenho preconceito com ele Mas tudo bem, olha só Vamos continuar aqui Eu tinha, Gui Deixa eu te falar Eu tenho Eu tinha uma calopsita quando era pequeno Só isso que eu tive na minha vida Vroom Vroom, vroom, vroom Estrear Esse é o barulho do calopsita? Esse é o do meu caminhão aqui, ó Ah, tá Vroom, vroom, vroom Vroom, vroom Estrear Vitor, encontre-se logo Eu tô tentando, Gui Eu tô fazendo o meu possível aqui Pior que eu nem lembro desse aqui, não Eu tô vendo que o Gui Ele é tipo o cara que não serve pra nada Tá vendo isso? Deixa eu ver Eu acho que eu tava por aqui Vou encontrar pra tu Uma vez eu ouvi esse negócio aqui, Gui É, o Gui é uma pessoa que não dá pra prestar pra ninguém O Gui é imprestável Nossa, antes eu estou aí Eu tô brincando Eu não sei Eu ouvi por aí Mentiroso? Hum, deixa eu ver Eu tô numa sala aqui mal-assombrada, Gui Mas não tem nada aqui Não lembro onde que é O Gui não serve pra nada, gente O Gui não tá Onde que tá nada Eu pensei Ah, o Gui chegou pra mim Ah, Nitro, Nitro, Nitro Tá vendo aqui, ó Tá vendo o livrinho na sua mão? Tá vendo O segundo tá escrito ali, ó Level 3 solução Se você der rage e não desistir Você clica ali Que te faz falar onde tá Ah, tá Ah, o Hint é o quê? O que que é Hint? Hã? Hint é o quê? Ah não, Hint não, você pula Porque o Hint eu não sei não Tá, o Alki é Andi pra esquerda Que que é Corner of the Level Will Vine, Scream Calma aí Tá, então é o seguinte Olha só Onde a gente nasce Que é por aqui Calma, onde que tá aquela placa lá? Lembrei Calma, Calma aí Não achar onde que tá Onde que a gente começou, Gui? Você lembra? Sei Tá aqui, ó Tô aqui A gente começou aqui, beleza Aí a gente vira pra esquerda Tá falando Ah, mas é que a gente tem uma intrapassa Tudo bem Tem umas vinhas, tá falando Tem uma vinha aqui Não é trapassa É quando você desistir Entendi Mas eu no dia desistindo Eu tava só Só Não, eu tô usando isso aqui Só pra ver se funciona Entendeu? É isso aí Ah, tá bom Vai que não funciona Não tem nada de vinha aqui não, Nitro Eu tô percebendo Que esse negócio aqui é Fajudo Eu acho que esse daqui é Paraguai Será que você licita Esse daqui é vinhas? O quê? Deixa eu ver aqui, ó É, tô falando aqui, ó You Você é com vinhas Clean me up Acho que é subir E olha Pro botão E olhar o botão Isso é muito bom O inglês é muito bom, né? Eu percebi Ah, gente, eu não tô encontrando essa vinha Eu tô ficando triste agora Calma aí Vamos tentar encontrar essa vinha Pera aí Vamos pra aqui Vinha Eu lembro Tô chamando a vinha Vinha A arara que vai te responder É verdade Eu não tô Calma aí Eu tenho que tentar pensar onde que é Calma aí Ah, tem madeira aqui Tá ficando no chão, não dá Não, não, não A gente tá de... Ah, não dá pra pôr Era pra gente tá de game mode 2 Ah, a gente tá Aqui você conseguiu madeira Entendi Ah, é pra gente subir numa vinha aqui Calma aí, ó Vamos procurar uma vinha por aqui Na realidade, na hora que eu passei por aqui Eu vi alguma vinha Só não lembro aonde que eu vi Calma aí Também vi Aqui dentro Calma aí Deixa eu ver Vinha Tá vindo pra virar pra esquerda Ande pra esquerda E sobe Eu não tenho certeza Onde tá isso? Eu acho que eu encontrei Eu acho que é melhor fazer o seguinte Olha só Na hora que a gente encontrar Essa vinha Ah, eu acho que eu encontrei Você encontrou? Você é meio burro Vem cá Calma aí, calma aí Não sei se é aqui Não sei se você já veio aqui também Não, onde você tá? Aqui dentro daquela casa lá de mal sobrado Não, mas eu acho que não é ali não, Gui Você sobe aqui Aqui, ô, inteligente Ali, a porta ali Eu já entrei nesse lugar Ai, meu Deus Vocês acham que eu nunca entrei aqui? A questão é que não é aqui, Gui Tem um buraco aqui, ó Aonde? Aqui? Calma aí, peraí Aonde? O Gui sumiu Aqui fora, besta Ah, aí fora Tá, eu achei que era aqui dentro Eu falei, ué Aqui é lá o buraco Ah, não Aí eu já vi já E alavanca, Gui Não é aí Ah, mas não gostei disso Não tô gostando Olha só Gui Na hora que a gente tem que encontrar esse lugar Porque tá muito difícil A gente volta pro pessoal E vai mostrar todos os negócios Achei Já achou, já? Aonde? Achei Calma aí Na floresta Opa, é mesmo, Gui? Caramba, que bom que você me ajudou, hein Aqui, ó Ah, tá Ele tá falando pra olhar pra cima Tá, não tô vendo nada, Gui Olhar pra cima É nenhum Olhar pra cima Calma aí Eu tô vendo o negócio ali, Gui Calma aí Mas eu não consigo subir Não pode quebrar Calma aí Eu tenho que tentar Ele falou A resposta tá aqui em cima A resposta tipo Você olha pra cima E você vai ver a resposta já Tá Tem o céu Tá, eu tô Vamos dizer que tem o Ah, tá Eu entendi Ali Ali O quê? Aqui, ó Encontrei o botão Pronto, apertei já Era ali em cima Então agora a gente vai para Oceania Oceania é um lugar bonito Nossa, ele tacou um monte de livro aqui pra mim É isso que eu lembro Ó, tem a dica aqui O It O que é o It, mesmo? Ah, o It O It Não é pra você ler a dica, não Não pode ler Por quê? Tem que descobrir primeiro Se você desistir, você não pega Não, não A dica é só uma dica, só Não é Ah, tá Heint é dica? É, Heint é Acho que é dica, eu acho Ah, tá Yet Vai lá, dica Você vai ter Aqui, achei, Nitro O botão tá aqui Ele quer ir pro É pra... Nitro, eu vou te mostrar o botão Porque o botão é muito óbvio Vem cá Ah, o It é trigo Onde que tá, Gui? Você tá falando que é tão fácil assim Mas já que é trigo, né Eu só vi um trigo por aqui Acho que é por aqui, não é? Aqui, ó Não, não pode ser que é isso daí Calma aí Tem que apertar isso aí Calma aí Aqui, eu sou gordura Eu não consigo É aqui mesmo? Você tá me trolando, Gui Você é pilantra Ah, eu não consigo Você emitiu pra mim Troleee Nitro Oi Olha só Se você não desistir Você me fala Não Eu vou ficar sentado esperando aqui Porque esse mapa aqui é difícil Você não vai descobrir tão fácil Amigo, eu nunca desisto Eu sou uma pessoa indesistível Não tá ligado? Uhum, tá Eu vou ficar sentado aqui, olhando Mas tá falando que tá no trigo Então Provavelmente tá no trigo Sabe como você faz Fentar no trigo? É verdade É verdade Eu sei como Como? Como é que faz pro interno desistir? Já falei Só pede minha ajuda Quando você desistir Tá A dica é trigo Deixa eu pensar Não, eu vou descobrir A dica é pão A dica é pão Não, pera Eu tô confuso agora Eu não consigo Como é que faz Tá, meu Eu vou descobrir se é o Gui Porque o Gui tá querendo me entregar A resposta fácil E eu vou ver Não resolvo Ai, meu Donk Não Não, não vê a solução Ah, eu tô brincando É roubar Foi Eu vi Donk Eu entendi já o que que é Ah, você roubou Ah, eu só apertei Eu vi Donk Eu lembrei que Donk é burro Eu pensei Será que é o Gui que ele tá falando? Pensei que era isso Ah, graçadão E agora, Neto? Agora eu não sei Pera aí Agora eu tenho que subir aqui Não é isso? Não é isso, não? Não, se desistir Você me fala Ah, já tá coquinho Eu não sei agora Deixa eu te contar Você progrediu Não olha o livro Eu sou a solução Não pode vir Me dá o livro Me entrega o livro Esse aqui é demais também Calma aí, toma Me dropa o livro Calma, tá aqui a solução pra você Eu só vou ficar só com o tribo Olha, ele deu Ah, eu sou muito esperto Eu vi que caiu pra minha corda Não é pra quebrar a porta não, tá? Não, não é isso? Não Bisto Sai do burro O burro não se vai se vai nada mais Ah, não é Isso servia pra isso Não dá pra quebrar aí não, Neto O que que é? Vem cá Vem cá Eu te dou uma dica Então vai, então vai Lá no alto Encontre o erro É, eu não tenho que ter muita inteligência pra ver o erro Eu tô vendo ali Vai lá Como? Com a mão Com o pé Não tem como quebrar? Calma Ai, meu Deus do céu É um parkour, né? Ou não? Não, não é um parkour Ai O que é isso? Eu vi com uma tranquilidade O que que tá acontecendo aqui? Calma aí, tá Eu vou tentar subir por aí Por aqui Sobe, sobe, sobe Subindo, subindo A oceania Na verdade eu não conheço Na verdade eu não conheço muito a oceania Então Eu não sei dizer o que que eu Botão Eu entendi o que que eu vou fazer com esse botão Pula aqui no trigo O que que é isso? Tem uma barreira mágica aqui Não pode roubar Aí bota aqui, né? Tcharam Aí Aí agora como que eu saio? Tem um botão aqui Tem uma barreira Esse aqui eu tento agora Ah Ele entrou um biscoito Vou ficar apertando esse botão pra sempre Roubei todo o biscoito Peguei mesmo Pronto Ah, esse aqui é um vidro Ah, é no trigo, né? A dica é trigo Hum Eu sei onde tá Não, eu não quero saber, Gui? Não quero Calma aí Achei Mas como é que eu vou apertar? Aeeeeee Mas como é que eu aperto? Ah, calma aí Quebra o trigo Aqui, ó Apertei Ui, é verdade Eu não tinha pensado em quebrar o trigo, Gui Boa ideia Tá E agora qual que é o mapa? Eu tô em casa aqui A gente tá no Japão Olha o sushi aqui O sushi, sashimi Tudo mi Esse aqui, caramba A gente tá na Ásia A gente tá no Japão, amigo Caramba Eu sou o cara lá do Naruto Que vende lime Toma Olha só, Gui Olha só A regra aqui é falar o seguinte Gui Você tem que falar tudo com L agora Tudo bem? Trocar o R por L Pode ser? R por L? É, sabe que nem chinês E falar Olha, muito obrigado Entendeu? Ah, tá Tá bom Tudo bem Vamos lá Olá, Gui Vamos Comprar o negócio Vamos lá Vamos encontrar o negócio Vamos 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 encontrar o negócio Onde tu vai? Eu sabia que perto da minha casa lá do Brasil Tinha uma loja de chinesinho Eles falavam assim mesmo Eles falavam Olha, deu 3,55 Eles falavam assim mesmo Ô, Nitro Ó, ó Isso aqui, ó Eu vou ver a dica Ó, a maçã Não A dica A dica Calma, Gui O Gui tá desesperado, gente Calma Tem que roubar Não é roubar Eu tava Eu nem ia ver a solução Nitro, eu te quei maçã Tu tava perto da maçã Tu tá indo Na verdade, faz sentido O Gui é muito mal, gente O Gui Nossa, é muito bravo, gente Que isso Ai, Deus Calma Eu vou ficar acertado Você precisa de baixo Você fala Você fala Fala Gui Você fala se tá quente ou frio Não esquece Quente ou frio Falei errado Na Ásia é frio Não Depende, né É porque Eu acho que no Brasil Não tem como falar frio Sabe como é que é frio no Japão? Eu sei falar frio Fio Não, não é frio Eu sabia que é Sabui Frio É sabui 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 pra mim é sabão É sabui Sabão Não, não é frio É sabão Solucion Ah, ah, ah Que? Ah Ah Calma, mas não tem como subir mais nada aqui Aqui Nada não Calma aí Pixclone Oh O Gui O Gui Acho que ele deu uma dica assim Pra onde que é pra ir agora? Dá outra dica aí Eu tô entendendo Mas é só dica O que? Tá, eu entendi É ali que é o botão, né? Entendi Mas, Gui Eu quero fazer Eu quero ir em outro lugar Vamos dar uma olhada no mapa primeiro Porque a gente nem deu uma olhada nesse lugar aqui E aqui É o que ele não já ponta lá no lugar Bonito Vamos dar uma olhada Vamos entrar dentro da casa e dar uma olhada lá Gui Eu já vi essas casas Pior que eu já vi Essas casas É tipo assim, ó Aqui E aí tem uma esteirinha aqui Passando com sushi, entendeu? Eu quero um sashimi Muito obrigado Porque você não gosta de peixe gru, né? Gui lutar com o litro Hum, você quer lutar comigo? Eu fiz Taekwondo Karate Vamos lá Ai, ai, ai Tem barriga Não, não, não Isso é aquele Samurai gordo Eu fiz barriga Baligatê Nitor, você usa aquelas faldas daqueles gordão lá? Claro que não Eu fiz Aqui a gente pratica futebol na escola Aí vocês praticam sumu Eu fiz barrigatê O Nitor é o campeão de sumu Eu sou o primelão Você sabe como é o primeiro japonês? É Ain Não Não Primeiro japonês é Itiban Primeiro Tá Horrível Gente, eu tô muito mais errado No começo eu falava só da Tepaiô Agora você fala Mike da Tepaiô Pelo menos Deixa eu tentar apertar Não, aperta você, Gui Vai lá Boa sorte Obrigado Vamos dormir aqui, galera Enquanto o Gui vai tentar apertar o botão Que até lá A gente vai chegar aqui Pô, Gui Você tá quase conseguindo, Gui Vai Ai Ai Meu 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 Quase Ai Eu tava quase conseguindo, Gui Vai lá e me bate Calma Calma Vai, vai Eu tô quase conseguindo, Gui Eu quase consigo Calma 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 Vai Gui Eu não tô conseguindo, Gui Calma aí Gui, me ajuda, Gui Te ajudo Então vai, então Ô, como é que a gente não tá conseguindo apertar o botão? Isso é muito difícil É, tem que ter muita tática É o lugar certinho É, percebi isso aqui Ah, por isso que o japonês é tudo assim, Gui Japonês é tudo... Ai, apertei Eu sou muito bom Eu sou muito bom Quem é muito bom, Gui? Fala aí, vai Eu, Gui Não, tudo bem, então É, a gente tá aqui agora na América do Norte, Gui A gente tá no, no, no... Estados Unidos, no... Ah, sim Eu já ia ficar três horas aqui Ah, então eu vou pegar a dica já de começo, já Não! Dica É, dica O Gui é muito, é muito doido, gente Que que isso aqui é? A parede de pedra, eu acho É um negócio assim, se não me engano Pera aí Vamos traduzir com o meu Google Google Tradutor aqui Pera aí A dica Tudo bem, vai Vamos lá, Gui Vamos lá, pera aí A dica Pode traduzir É Há algo por trás da parede de pedra Tudo bem Que parede de pedra? Só tem essa daqui, né? Então só pode ser essa Suponho Montanha, né? Parede de pedra é tua cara Ué É, montanha... É que não tá escrito montanha Que tá escrito parede de pedra Então quem fez o mapa é burro Ah, então tá bom Burro, tá ok Ele é burro Ah, essa aqui que é a parede de pedra Mas como é? Ok, ok Já sei aqui Vem cá Bate em mim aqui Pra quê? Pra mim, pra mim pular aqui Não, esse é roubar Não é roubar É roubar? É, deve ser É, sim Ô, tem vários botões aqui no negócio Será que é algum desses? Calma aí É meio por rir, esse neto Por quê? Gente, o Gui tá... Tá mal hoje Hoje eu sou... Sabe aqueles? Aqueles caras aqui A prova Tipo, fica lá Vendo se você vai sair bem na prova Só que que esses caras chatos O Gui é tipo o instrutor, né? O Gui é o treinador Aqui tem que bater mal Vamo, vamo, vamo Um, dois, treinos Dois Vamo lá Vamo lá Eu tô indo Tô brincando Eu vou dar uma olhada precisa Como é que cê pula aqui? Não é Com... Com o pé? Começa Não tem jeito De retirar o zero Eu não tem jeito Como é que eu pulo aqui? O único jeito de você subir Em cima disso aqui É subindo em cima de um Eu entendi Eu entendi Eu sou o nitrinho Eu consegui, eu vou passar Tá indo Não tá indo Ih, como assim você mentiu pra mim? Não é só isso Eu já pensei Dura que tem muitos botões aqui Calma aí Eu tô vendo aqui, vem cá É aqui Só nem responde isso, pra eu não perder meu tempo Não Não mesmo? Então tá O Gui tá mentindo pra mim, imagina Eu vou ficar procurando por aqui Na verdade não é nada disso Ai meu Deus do céu, muito difícil Mas é nessa área aqui É nessa área? Aham Ih rapaz, peraí Então a gente vai procurar agora Calma aí Errou Errou Você tem certeza que não é aqui não? Não Onde tá? Onde você tá falando? Se o Gui tá falando, não tá falando É desse lado aqui? Não Não é lado nenhum? É aqui no meio? Hã? É aqui no meio? É por aqui? É pelo meio É pelo meio Aí Então não é possível, Gui Eu acho que tá mentindo É por ali mesmo, eu acho Ai, acertei Ah, era bem no meio mesmo Viu? Te falei que era bem? Agora é o último Ele tá no último Europa Onde eu quero ir? O país que o Gui quer ir Caramba, aqui é um país bonito Gui, olha o restaurante tradicional da Europa McDonald's Eu não tô roubando só um sorvete hambúrguer Eu tô roubando tudo Que é possível Nitro Tá vendo aqui? Tô vendo Aqui, ó Se você quiser perder um pouquinho do seu tempo Isso aqui é tipo um minigame Como é que faz pra brincar? É basicamente tipo assim Você tem que descobrir onde você tem que andar, entendeu? Ah São set leves Se você entrar, você não sai mais não Ah Demora Como assim? Mas como assim passa aqui? Não, não Não vou fazer isso não Porque eu não quero perder meu tempo não Deixa eu pegar a minha dica aqui Item frames Caramba Eu não posso Vai pegar limbo na louca Que bate Não é complicado Olha aqui A dica item frame aqui Tem bastante item frame O que é item frame? Item frame é aquele negócio Onde você pode colocar item Green bed Green bed Aqui ele tá falando Tristeza verde Que ele tá falando Eu tô brincando Do cama verde O que? Dá uma dica Onde que é? Pelos dois andares de cima Tá Alguns dos andares de cima Calma Não Se a dica é item frame Deve ser alguma coisa a ver com item frame Eu passei Eu passei Taran 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 É que não é parte do Nostauro não Ah é verdade Eu esqueci desse detalhe Tá brincando Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Se você quer mais mapa Deixa o like É muito importante Ficar muito feliz Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau Come tudo Tchau